COMERCIAL O que nós dissemos foi Tu gravaste isto e raspaste férias Antes que fosse possível Para não se ver as consequências Alguém Não, não, foi só um gozo de frequência mediana Sim, sim, foi mediana Nem foi todos os dias a toda hora Não, não, foi só todos os dias a toda hora Eu venho explicar às pessoas e às marcas Tipo, mas cantar, eu e as pessoas Não, não, isto é uma inspiração para todos nós Agora, a parte destas Eu acho que tens a voz muito docinha a cantar Está docinha Muito maternal, não é? Pois é, está docinha Já tem formigas Transforma o difícil Comercial